Nós iremos continuar esse diálogo para chegar no entendimento da mesma forma como nós chegamos com os militares, mostrando a realidade do Estado, sendo transparente e chegando a um ponto em comum que possa contemplá-lo e que a gente possa atravessar esse período duríssimo que vai ser o segundo semestre. A gente está tentando evitar o máximo, a gente tem acompanhado quem tem visto a imprensa nacional em vários Estados, há greves de várias categorias, aqui nós temos, com base no diálogo, cedendo o máximo que o Estado pode, priorizando o servidor público para evitar as paralisações. Esperamos que a gente consiga evitar todos os movimentos de greve, mas, repito, não podemos comprometer as finanças do Estado, gerar uma situação de atraso de folha de pagamento, de atraso de custeio, como já está havendo, para poder honrar a folha, a folha é a prioridade. Então, a sociedade toda não pode pagar um preço muito grande por causa disso. Então, é a hora de todo mundo fazer um pacto, todo mundo ceder um pouco para que a gente possa atravessar por esse momento duro.